Após vencer a Copa Libertadores da América, o Palmeiras embarcou para o Qatar em busca de realizar mais um sonho, conquistar o mundo pela segunda vez. Porém, para erguer o desejado troféu, o verdão terá que primeiramente passar pelo Tigres, do México neste domingo, em jogo válido pela semifinal da competição. Um dos destaques do Alviverde que pode levar o time de Abel Ferreira para mais uma final é Matias Vinha. Titular absoluto da Palmeiras e da seleção uruguaia, Matias Vinha está acostumado a ganhar títulos. Quando defendia o nacional do Uruguai, o lateral esquerdo não só foi campeão uruguaio como também ganhou o prêmio de melhor jogador do país. No verdão, em apenas uma temporada, o ala já ganhou um campeonato paulista, uma Libertadores e esteve na seleção dos melhores jogadores das duas competições. O bom futebol do uruguaio chamou a atenção de grandes times do velho continente, Milã, da Itália, Real Madrid e Barcelona da Espanha. A tendência é que os três times disputem Matias Vinha na próxima janela de verão. Após a conquista da Copa Libertadores, o Palmeiras valorizou ainda mais o passe de Matias Vinha. Se antes o verdão, queria 11 milhões de euros para negociar o lateral, agora o clube paulista pede 18 milhões de euros para vender um dos pupilos de Abel Ferreira. Vale lembrar que o maior campeão do Brasil tem 50% dos direitos federativos do jogador. Zidane pediu a contratação de Matias Vinha para o Real Madrid. Com eminente saída de Marcelo, que não vive um bom momento nos merengues, Zidane se encantou com o futebol de Matias Vinha e pediu para que o Real Madrid tente a contratação do uruguaio para substituir o brasileiro a partir do meio do ano. Além de ser um excelente jogador, o ala é visto com grande oportunidade de mercado já que os valores para contrata-lhe são bem mais acessíveis do que grandes nomes do futebol europeu. Barcelona e Milã, que também querem o jogador correm por fora. Em janeiro, os roçoneiros procuraram o Palmeiras e fizeram uma proposta de empréstimo com a opção de compra no final da temporada. O Verdão, liderado por Maurício Galliotti e Anderson Barros prontamente recusaram a oferta e agora o time italiano terá que desembolsar uma grana alta e ainda convencer os diretores do Alviverde se quiserem ficar com o jogador. Terceiro colocado no campeonato espanhol é classificado para as oitavas e final da Champions League. O Real Madrid, que tem sido cauteloso nas últimas janelas europeias promete vir forte no próximo mercado da bola. Além de querer reforçar o ataque, o técnico Zinedine Zidane quer um lateral esquerdo para substituir Marcelo, que deve deixar os merengues após o término da temporada. O nome da vez para a ala é do palmeirense Matias Vinha. O uruguaio é um dos principais jogadores da equipe de Abel Ferreira. Para tirar o lateral esquerdo do clube paulista, Florentino Pérez terá que abrir os cofres e desembolsar cerca de 18 milhões de euros, cerca de 117 milhões de reais, para trazer o jogador para o Santiago Bernabeu. O Barcelona também corre por fora para ter o ala palmeirense. Além de ter encantado Zidane, o valor pedido pelos dirigentes palmeirenses não é considerado tão alto pela estrutura financeira que tem o time espanhol. Até por isso, Florentino Pérez deve abrir conversas em breve com Maurício Gagliotti para saber melhor as condições do atleta. Aqui em menos de um ano no Palmeiras já conquistou o campeonato paulista, a Libertadores e ainda pode vencer o Mundial de Clubes e Copa do Brasil. A pedido de Zidane, Florentino Pérez deve tentar a contratação de Matias Vinha. Recentemente, o Milan, da Itália, tentou contratar o lateral esquerdo. Na ocasião, os rossoneiros fizeram uma proposta de empréstimo com opção de compra, mas Maurício Gagliotti e Anderson Barros recusaram na hora a oferta do clube.